Aquele estádio é maravilhoso. Eu tava lá segunda-feira. Maravilhoso, é maravilhoso. Eu sei, eu conheço. Eu não consegui falar, mas tava lá, o Neto viu? Olha o garotinho, velho. Que chapéu é esse, Neto? Aqui, ó. Ah, moleque. Vai, vai. Não, é opinião, não. É muito coração você, velho. Você é mais palmeiro do que eu, Corinthians? Aí você me amarra. Caiu um negócio aqui, pera aqui, a gente ganhou. O áudio. O apresentador tá sem áudio. Deixa cair, hein? Quem toma peteleto. Olha que bola boa, tá? Vocês viram o que ele fez? Que isso? Não, peteleto, peteleto. O que é isso? Eu quero falar, a bola vai no pé. É no pé, é no pé. É, você viu a bola que eu dei pra você? Ele não sabe, ele não sabe. Ó, na manteiga. Ô caramba, isso que é precalco. Olha lá, foi ruim dele. Veloso, caiu. Ah, foi ruim dele. Lógico. Pode jogar aí. Pode jogar. Boa. Não, é um toque só. Agora já é dois. É dois ou são dois? Ô palhaço. Ai, 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 ai. Já perdeu de novo, vai de novo. Eu vou perder de novo. Ai. Com a lâmpada? Pega o forte virão. Tá bom, pode tirar no bolso. Ai, rapaziada. Ô cabeludo, joga direito. Pega o forte virão. Pega o forte virão. Pega o forte virão. Quer falar de futebol ainda. Não sabe nem fazer com ele. Quer falar de futebol. De novo, Edilson. Vai. Quer falar de futebol. Que isso, cara? É no pé, ó. Isso. É no pé. Que isso? Que isso? Vai. Vai. Tudo bem. 1x1. E você? 0x0. Primeiro jogo. Quem é campeão, velho? Palmeiras. Vá pra puta que te pariu, seu... O que é isso, velho? Até agora você falou contra o... Ai, que é isso? Até agora você falou contra o Palmeiras. Quem vai... Quem que é? Vai daqui? Minha opinião. Então, p***. É opinião, p***. Você tá caindo tudo no ar, hein? Que que p*** busca aí? Tem que reforçar do teto, hein? Ah, deixa eu sair daqui, cara. Ô, Neto, vai lá ver quem chegou. Vou. Estava, moleiro! Foi boa essa, hein? Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma